Em 1943 foi fundado o Rancho Folclórico da Casa do Minho em Lisboa, assente em bases sólidas e com capacidade de evolução, sendo o mais antigo da capital. O Rancho Folclórico da Casa do Minho tem como objetivo divulgar a etnografia e cultura minhota, fruto de uma recolha feita com rigor e critério ao longo de muitos anos no Alto e Baixo Minho. Esta recolha baseia-se na música, nos cantares e nas danças, assim como nos trajes típicos que os seus elementos envergam. Têm várias participações em festivais nacionais e internacionais em todo o Portugal, ao longo da sua existência, como também várias idas à televisão e participação em vários telediscos de artistas de renome. O Rancho está incluído nos ranchos mais antigos do Conceito de Lisboa, constituindo também uma escola de folclore minhota na capital. Estão filiados no Inatel e são sócios-adrentes da Federação de Folclore Português. Acima de tudo, saírem sempre os lemas que os fundadores da Casa do Minho nos deixaram. Saudações minhotas, pelo Minho e pelos minhotos. Apresentando o Rancho Folclórico da Casa do Minho em Lisboa. Amém. 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 De novo amor o meu feijinho, de novo amor o que é frio De novo amor o meu feijinho, de novo amor o que é frio Sim, meu amor, dá-me um beijinho, sim, meu amor, dá-me um abraço Sim, meu amor, um beijinho, um beijinho, um beijinho, um beijinho, um beijinho Obrigado pelas vossas palmas, é com enorme gosto que estamos aqui neste festival de festa e batalha organizado ao convite do Rosas do Lena, é com enorme gosto que, como digo, estamos aqui nesta belíssima tarde de verão, com o sol a deixar-nos um pouco e entramos neste tabuado com uma carinha verde do pé do Conselho de Paredes de Goura daquela sub-região de etnografia e folclore Vamos tentar procurar um pouco da nossa província Somos representativos, representamos a província minhota na cidade de Lisboa desde 1943 De seguida vamos até à cidade de Viana do Castelo, até à Princesa do Lima e da Princesa do Lima vamos trazer uma das mais emblemáticas dançada na freguesia da Ariosa Vamos ficar com ouvida de São Mamete como é dançado em toda Ariosa Vamos lá! 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 de São Mamede, como é dançado na Freguesia da Ariosa, Conselho Distrito Italiano de Castelo. Meus caros, vamos continuar com a nossa atuação, vamos tentar procurar um pouco, como disse a província Minhota, e vamos até à cidade de Verste. E da cidade de Verste, quando se ia ou vinha das festas para as festas Antrocato, pelo caminho parava-se para merendar, os mais idosos comiam o famoso galo guisado, com um chouriço cozido e bebiam uma tigelinha de vinho. E os mais novos aproveitavam, estavam no Torreiro, já estavam em Romaria, aproveitavam para cantar e dançar o Malhão Rodado. Música Amém. 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 Dois de manhã, dois de tarde, Eu tenho quatro a noite, Dois de manhã, dois de tarde. Dois de manhã, dois de tarde, 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 Dois de manhã, 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 Amém. 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 Estão a avançar-nos das mudas. Era assim que acabava esta chula na freguesia de Vico, ali encostada mesmo ao extremo, já com os arcos de baldevez e um pouco já encostada também a monção. Foi a chula do salto daquela sub-região da geografia e folclore. Meus caros, antes da nossa saída, agora sim vamos presentear o público, vamos fazer uma ou duas coreografias como se dança um vira minhoto, um vira de rumaria, um vira corrido e de seguida vocês vão subir ao palco para dançar conosco. Música 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 E foi o tradicional, é um vira de rumaria, um vira corrido, um vira solto. Como se dança nas festas dessas rumarias de preso de Portugal fora, estou a me referir mais à província pinhota, que é onde se continua a mostrar esta riqueza que nos deixaram. Vamos sair deste palco como uma modinha de Viana do Castelo, uma modinha cantada da vinda da rumaria. Fiquemos com o Senhor da Sé. Música 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 Muito obrigado a todos, até sempre. Música 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 Mais uma vez, muito obrigada ao Rancho Colórico da Casa Caminho de Lisboa, que nos presentearam com as vossas músicas, alegria, danças e os vossos trajes. Muito obrigada.